Fala Juninho, beleza? Beleza, Chussão. É um quadro novo no ar aqui no canal do Jornelinho Abrosa. Grandes Mestres dos Quadrinhos. E hoje, o primeiro episódio traz simplesmente uma lenda. Um dos maiores. Dois Nerds e uma Prosa apresentam... Um dos maiores. Dois Nerds e uma Prosa apresentam... Dois Nerds e uma Prosa apresentam... É, Jorge Pérez nasceu em 9 de junho de 1954 no bairro do Bronx, em Nova York. Filhos de imigrantes porto-riquinhos. No bom de sua carreira, ele desenhou praticamente todos os personagens da Marvel e da DC. E é considerado por muitos como um dos maiores desenhistas de quadrinhos de todos os tempos. Pérez começou a desenhar desde pequenininho. Mas só se tornou profissional de quadrinhos em 1973, quando começou a trabalhar como assistente de Heath Bunt, que foi o criador do personagem Death Lock, para mim. Seu primeiro trabalho como desenhista foi justamente em uma história curtinha de duas páginas do Death Lock, na edição 25, da revista Atomic Tales, lançada em agosto de 1974. É, e não demorou para que ele começasse a realizar outros trabalhos para a Marvel mesmo, né? Como a série Os Filhos do Tigre, que era publicada na Deadly Hands of Kung Fu, estrelada por lutadores de artes marciais, né? Pérez assumiu o posto de desenhista da revista dos Vingadores aí, né? Que é o título gigante, a partir da edição 141, em novembro de 75. Mas também, como ele era um desenhista rápido, ele trabalhou ao mesmo tempo em outras séries da época, como Os Inumanos e O Quarteto Fantástico, incluído o anual aí dos últimos, né? Onde ilustrou um roteiro daquele cara que seria o seu grande parceiro, que era o Marvin Wolfman. Beleza. Oi, Dani, menino. Foi... E Pérez foi conquistando o renome no começo dos anos 80, quando justamente ele desenhava os Vingadores para a Marvel e a Liga da Justiça para Descer. E assumiu o título da revista Os Novos Titãs justamente com o Marvin Wolfman, para Descer Comics, formulando a antiga equipe que se chamava Tuma Titã, cuja revista apresentava as histórias dos jovens super-heróis liderados por Robin, uma versão jovem da Liga da Justiça. A intenção da DC era criar uma revista de heróis jovens para fazer a frente ao sucesso dos X-Men, lá da Marvel. E a estratégia deu certo. Logo, as aventuras dos heróis liderados pelo Robin se tornaram o maior best-seller da editora. Pérez desenhou mais de 40 edições da revista e se tornou co-autor das tramas ao longo do tempo. Ele voltaria aos personagens, aos Novos Titãs, diversas vezes ao longo da sua carreira. É, mas em 1985, eu considero um dos maiores momentos da fase artística do Jorge Pérez. Ele, junto com o Mario Wolfman, uniram forças para lançar uma série que transformaria a DC para sempre no panteão dos padrinhos. era Crise nas Infinitas Terras, uma saga que envolveu praticamente todos os personagens da editora e transformou-se no universo para sempre, Vinícius. Esse trabalho foi considerado um clássico do gênero de super-heróis. Foi a série Crise nas Infinitas Terras que reorganizou com turbada cronologia do universo do DC. Cobra Pérez a tarefa de desenhar a maior saga de reconstrução da editora em todos os tempos. É, porque foi aí com a sua arte limpa e extremamente detalhista que foram fundamentais para o sucesso da saga. Porque ele logo se provocou o cara que conseguia desenhar muitos personagens interagindo ao mesmo tempo. E lá em Crise, dois momentos em especial foram colocados no panteão dos grandes momentos dos quadrinhos. Aquela imagem que sempre vem à nossa cabeça. A sequência da morte do Flash e a icônica capa com a morte da Supergirl servem de pauta para discussões até hoje nos grupos de colecionadores e fãs de quadrinhos. É, e Vininho, ao final da série da Crise nas Infinitas Terras, os personagens como Batman e Superman tiveram suas origens recontadas, né? E seguindo essa mesma linha, Pérez assumiu a nova revista da Mulher Maravilha, em 1987. Criando uma origem que ligava a personagem fortemente aos mitos gregos, que eu simplesmente adorei. Pérez ficou na revista por cinco anos, desenhando os dois primeiros anos e escrevendo o roteiro das outras avistões. É, mas aí após ter alguns problemas com a DC, durante a produção da minissérie War of the Gods, ligada a esse universo da Mulher Maravilha, Pérez voltou para a Marvel em 1991, para desenhar a saga do Infinity Gaulet, que é a manopla do infinito, escrita pelo Jim Starling, que acabou virando o filme aí da última parte do MCU, né? Mas também o Pérez teve problemas pessoais durante a produção dessa série e desenhou apenas metade das edições. Aí, Guida realizou trabalhos para editoras independentes, como a Ultra Force, para editora Malibu, Jurassic Park para Tops e iBoats para Technical Comics. E, em parceria com o rotulista Peter David, ele fez duas séries para a Marvel, no mesmo ano, Saxon Violence, que é sobre uma dupla de detetives, e Hulk, futuro imperfeito, que mostrava um futuro sombrio e violento para o universo Marvel, no qual o Hulk matava todos os outros heróis. Após escrever algumas edições do Sufista Pateado, Pérez se uniu ao rosteirista Kurt Kubizek no relançamento da revista dos Vingadores, de 96, sendo uma nova fase. É, e em 2003, Juninho, o Pérez realizou um sonho antigo, que era desenhar a minissérie em quatro partes, escrita por Kurt Kubizek, que trazia um encontro entre os Vingadores e a Liga da Justiça. O desenhista havia participado da primeira versão em 1983, quando cerca de 20 páginas já estavam produzidas, houve um desentendimento entre as duas editoras Amável e a DC, e o projeto foi engavetado. A nova versão do encontro foi um grande sucesso de vendas. Três anos depois, Pérez desviou as dez primeiras edições da nova série Os Bravos e Destemidos, escrita pelo Mark Waid. Em 2011, participou da reformulação do universo DC, o chamado Os Novos 52, ao assumir os roteiros da revista do Superman, projeto esse que não teve tanto sucesso assim. Pérez esteve no Brasil em 2013 para o Festival Internacional de Quartinhos, em Belo Horizonte, o FIC. É, Jussão, mas em janeiro de 2019, o Pérez anunciou sua aposentadoria como artista. E em dezembro de 2021, o próprio Pérez informou pelas redes sociais que estava com câncer terminal e que é câncer no pâncreas. A notícia chocou e comoveu os fãs avisados pelo próprio. Pérez afirmou que iria fazer uma grande sessão de autógrafos, pois, segundo o próprio, teria de seis meses a um ano de vida. Em janeiro de 2022, foi anunciado o relançamento do crossover da Liga da Justiça e dos Vingadores, coordenado pela organização de Hero Initiative, de qual o Pérez é um dos membros fundadores. É, Vinícius, o Pérez me deixou em 6 de maio de 2022. E o mundo dos quadrinhos ficou um pouco mais triste. Porém, o seu legado será sempre eterno. Eu tenho aqui comigo, Vinícius, algumas edições que eu guardo com enorme carinho, que são fases que representam todo o esplendor da arte do Jorge Pérez. A primeira delas é Novos Titãs, a fase sensacional, como você já havia falado aí, a tentativa da ADC de recuperar o terreno perdido pelo X-Men da Marvel, né? Muito boa essa fase do Pérez e Wolfman. E, logicamente, a fase 100% do Jorge Pérez, acumulação da Mulher Maravilha, uma pitada sensual, mas com muita mitologia grega aqui. Muito legal esse quadrinho. E, por último, uma edição que traz o crossover de duas equipes que o Pérez desenhou, que são fases maravilhosas, os Vingadores pela Marvel e a Liga da Justiça pela ADC, que estão neste crossover aqui. Errou! São edições que eu guardo com enorme carinho. Você tem alguma que você curte também, Vinícius? Justiça, as que eu curto são as que você curte, aos que estão assistindo, curtem, porque aí Mulher Maravilha é a maturidade do George Pérez, o Novos Titãs é o auge, mas eu quis colocar isso aqui, o meu formatinho do Crises, Crises das Finitas Terras, aonde que eu li e reli. O George Pérez foi uma grande companhia da minha infância, onde eu pude ver tantos heróis juntos, e a gente ficava babando, procurando detalhes, e o George Pérez era isso aí, ele amava o trabalho dele, amava os heróis, e é impressionante como que ele retratou todos com tanto carinho, igual aqui no Crises, e aqui a gente falou, né, da cena icônica aqui, ó, Superman, essa capa de imagem, finada, Supergirl, até hoje não nos recuperamos. Pois é, galera, esse foi o nosso primeiro episódio de Grandes Mestres dos Quadrinhos. O que será que vai vir no próximo episódio? Agora. Vocês vão gostar. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Galera, eu falei uma coisa e mostrei outra. Eu falei da edição do encontro da Liga da Justiça com os Vingadores, mas mostrei aqui essa edição especial da Liga da Justiça com a Sociedade da Justiça. que também é um quadrinho sensacional. Muito legal. Valeu. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti